O vídeo mostra o momento da execução. A vítima chegava a uma academia no bairro do Vinhais. Havia acabado de sair do carro e, antes de entrar, foi abordado por um bandido que efetuou o tiro fatal, na nuca. A vítima ainda tentou fugir correndo. Após o crime, o autor do disparo sai andando tranquilamente, como se nada de errado tivesse acontecido. A vítima foi o funcionário público Wilson Santos da Silva, de 37 anos de idade. O crime aconteceu no dia 24 de novembro de 2017. Familiares da vítima afirmam que não entendem o que motivou o crime, já que, segundo eles, o funcionário público era uma pessoa querida e não tinha envolvimento com a bandidagem. Não tem o que falar. Ele não tinha inimigos, ele não tinha rixa com ninguém. A minha família não tem rixa com ninguém. Não tem explicação. Não tem explicação o que fizeram com ele. No velório e enterro do funcionário público, na época, foram marcados pela presença de uma grande quantidade de pessoas, parentes e amigos, revoltados com o crime. Quase um ano e dois meses já se passaram. A polícia segue investigando o caso, mas ainda não conseguiu chegar ao autor do disparo que tirou a vida da vítima. O superintendente da SHPP acredita que, mostrando a imagem do assassino para que as pessoas possam ver, vai ajudar no trabalho da polícia. O autor do disparo tem uma tatuagem na perna direita, em tons vermelhos, que parece muito ser uma carpa, na altura da panturrilha. Então, isso aí é um sinal, com as características físicas dele, essa junção dessas informações pode trazer à comunidade a apontar suspeitos. O superintendente da SHPP confirma ainda que as investigações não cessaram em nenhum momento e várias linhas de investigação já foram adotadas, mas ainda não se chegou à prisão do autor do crime. São três, quatro, cinco versentes que a gente já trabalhou e chegamos ao final de todas elas, tanto do latrocínio como do homicídio, em razão de mandado, em razão da atividade profissional dele, ou então até de crime passional, por isso foi desmiuçado. E nós chegamos ao final de todas elas sem chegar até a autoria. A gente quer justiça, porque a gente não sabe o que aconteceu, o que eles falam é que foi o latrocínio e agora na investigação estão dizendo que foi uma execução.